Ai, eu tô tão ansiosa pra te ver que agora mesmo seria capaz de ir correndo até aí. Eu também tô doido pra encontrar você. Mas a minha irmã saiu do hospital e eu quero levar o presente de aniversário do meu sobrinho que eu não consegui entregar pra ele. Depois eu te conto a odisseia que a minha família viveu. Mas agora eu vou encontrar com eles na casa da minha mãe. O quê? Vai ver a sua mãe? Quer dizer que você fez as pazes com ela? É, mais ou menos. Ai, bosmãozinho, como eu fico feliz, que alegria. Nick, depois de tanta dor, nós começamos a ver a vida diferente. Nós aprendemos com a distância. E eu vou gostar muito que você conheça a minha casa. Olha, eu já tenho o endereço e vou chegar lá na hora, não vou atrasar um minuto. Meu amor, muitos beijos. Um beijo, meu amor. E eu não me pareço a ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri